Em São Paulo, Bragantino e Duque de Caxias. Já aos 9 minutos do primeiro tempo, Luiz Felipe abriu o placar. 1 a 0, Bragantino. Aos 27, Vitor, contra, ampliou. 2 a 0. No segundo tempo, Léo Jaime fez mais um e fechou o placar. Final, Bragantino 3, Duque de Caxias 0. O Guarani recebeu São Caetano no Clássico do Interior Paulista. E aos 45 do segundo tempo, Carlinhos avançou pela esquerda e cruzou para a área. Fernandão mandou para a rede. Final, Guarani fora da zona de rebaixamento 1, São Caetano 0. A líder portuguesa encarou Criciúma em casa. Os gols só saíram no segundo tempo. Luiz Ricardo cruzou e Ana Nias, de cabeça, fez 1 a 0, Lusa. Aos 35, segundo gol, também de cabeça, o estreante Boquita fechou o placar. Final, portuguesa líder como nunca 2, Criciúma 0.